Música Quando eu vejo isso aqui, eu só me lembro daqueles amigos medrosos que a gente tem e imagino ele em um quarto e o ventilador começa a rodar e a pular desse jeito Será que ele ficaria nesse quarto? Hein? Me fala aí Lembra daquele teu amigo, daquela tua amiga que sairia correndo em uma hora dessas? Eu que conserto ventiladores? Na verdade, eu só trocaria a hélice dele porque esse defeito é a hélice que está quebrada e ele fica pulando desse jeito Trocou a hélice, resolveu o problema dele Música Música